Tá gravando aqui o vídeo. Então, recapitulando aqui, né? Então, você colocou os dados do orçamento, que é o nome da empresa, o cliente, a data, o objeto e a fonte. Eu coloquei uma coluna de conumeração, uma coluna de serviço, o valor total e a porcentagem em relação ao valor total da obra. E aqui eu mesclei o título. Se você quiser desmesclar, é só você selecionar, clica aqui de novo e ele volta, tá? Então, seleciona aqui, mesclar. Então, beleza. Deixa eu encaixar aqui. Aí você vai digitando os serviços. Então, primeiro vem o serviço preliminar, depois você vai ter a fundação. Ele tá falando aqui que é tipo radier, né? Radier é como se fosse uma laje sobre o solo. O radier a gente usa principalmente para solos arenosos, para poder ter o recalque uniforme da edificação, né? Para a edificação recalcar de forma distribuída. Aí depois você vai ter as estruturas, né? Que seria o quê? Seria viga, pilar e laje, né? Então, aqui eu vou colocar como estrutura, tá? Estrutura. Então, vamos mudar um pouco aqui a nomenclatura. Então, seria estrutura. Viga, pilar e laje. Depois, a gente vai ter o quê? A alvenaria, né? Então, a alvenaria... Eu vou colocar a alvenaria de vedação, tá? A alvenaria de vedação. Aí depois você vai ter o quê? Você vai ter o forro, né? Forro de PVC, né? Forro de PVC. Depois você vai ter as instalações de água fria, que é o abastecimento, né? Instalação de água fria. Depois você vai ter a instalação de água quente. Instalação de água quente aqui, ó. Ele tá falando que não tem nada, tá vendo? É zero. Então, eu vou pular, tá? Então, olha que interessante, ó. Já serve pra ensinar pra vocês como faz pra deletar a linha. Então, por exemplo, ó. Linha 7, eu não vou usar. Então, o Excel, ó. Ele numera cada linha aqui do lado, né? Então, no caso aqui, o número 7 seria linha 15. Eu clico no 15 aqui. Clico no botão direito, ó. Excluir. Tá vendo? Aí ele exclui a linha inteira. Aí eu pego aqui, né? E renumero segurando o CTRL de novo, tá? Aí aqui, ó. Vamos lá. 7. Aí depois você vai colocar. O 7 agora mudou, né? Então, aqui a gente vai ter aqui a instalação de esgotamento, né? Depois você vai ter a instalação elétrica. Aí aqui você vai ter o piso. Ele tá falando que é padrão popular. PI4. Esse PI4, pessoal, quer dizer, é referente à resistência à abrasão. Dependendo da movimentação que vai ter no piso, né? O tráfego. Então, quanto maior a movimentação, maior tem que ser esse PI, tá? Então, por exemplo, um piso de um shopping, de um banco, de uma área pública, tem que ter uma resistência à abrasão muito maior do que um piso para uma casa, tá? Então, a gente fala PI, que quer dizer resistência à abrasão. Então, beleza. Aí o 10, né? Que é a cobertura, né? Cobertura. Aí ele tá falando que é estrutura. Metálica. Com telha. Do tipo colonial. Aí depois a gente vai ter as esquadrias. As esquadrias. Portas e janelas. Aí você vai ter a pintura, tá? Beleza. Aí, ó, então, o que acontece? Basicamente, os serviços, as etapas construtivas terminam aqui, né? A gente pode até colocar um outro serviço, que seria os serviços complementares, né? O que seriam os serviços complementares? Serviços pequenos, como a limpeza do final da obra. É, algum arremate que você precisa fazer, como troca de espelho, né? Alguma coisinha que quebrou, a chave que não... Tem que, às vezes, chamar o chaveiro porque a chave não deu problema. Então, são pequenos arremates, né? Então, coloca aqui, serviços complementares, tá? Aí aqui, ele colocou dois itens que não é muito comum você colocar no orçamento. Mão de obra, geralmente a mão de obra já tá dentro do serviço, né? Então, não tem por que você colocar um item só como mão de obra, tá? E aqui tem outro item que também é importante, né? Que vocês vão ver depois, que é o BDI, né? O que quer dizer BDI? BDI, basicamente, ele significa bônus e despesas indiretas, né? Então, o que é o BDI? O BDI é o lucro da empresa e as despesas indiretas, que seriam impostos, taxas, tudo aquilo que você não consegue colocar de uma vez só no orçamento, né? São custos que você não consegue prever, são custos eventuais, como, por exemplo, uma multa de trânsito, ou às vezes tem que pagar um seguro de alguma coisa, às vezes roubar algum material na obra, você precisa ter um dinheiro reservado pra cobrir aquele material que foi roubado, pagar alguma... Às vezes o funcionário se acidentou, você tem que pagar o transporte dele, alguma coisa desse tipo, tá? São custos indiretos. Então, aqui, na verdade, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o BDI, né? E aí você vai ter o total, né? Que é o custo total da obra, tá? Então, beleza. Eu já... vamos numerar aqui. Agora, vamos formatar aqui pra ficar mais bonitinho a planilha, né? Então, eu consigo pintar a planilha pra deixar ela mais apresentável. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar esse orçamento aqui, ó, selecionar todo ele, toquei. E aqui, ó, clicar aqui, ó, e colocar uma borda, tá vendo? Uma borda externa, espessa, tá vendo? Ó, ele ficou com uma borda, né? Aí eu posso selecionar de novo ele e colocar as bordas internas, tá vendo aqui, ó? Aí você escolhe aqui, ó, bordas internas, você tem a opção de borda interna. Ó, eu posso colocar a borda... Todas as bordas, né? Ó, e aí eu coloco a borda mais grossa de novo. Ó, borda externa, espessa, tá? Aí, ó, o que a gente pode fazer, né? A gente pode aumentar um pouquinho aqui. Tá vendo aqui, ó? Aumentar um pouquinho aqui. E aqui eu quero deixar, ó, eu posso também dimensionar a largura digitando o número. Então, eu clico no botão direito na coluna, botão direito, largura de coluna. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 15. Tá? E aqui na porcentagem, largura de coluna, eu vou colocar 10, por exemplo. 10. E aqui, ó, eu vou colocar largura de coluna, eu vou colocar 10 também, tá? Ó, só que o que aconteceu, né? Aqui, ó, ficou muito pequeno, né? Então, o que é melhor fazer? Em vez de eu digitar em duas células, eu vou colocar tudo numa célula só. Então, eu copio o texto aqui, dou um CTRL-X para recortar, vem aqui, ó, nome da empresa e cola, tá vendo? Então, aqui, ó, eu vou fazer isso. Vou deixar tudo numa célula só. A data não dá para mudar. Até dá. Então, eu coloco aqui, ó, data. Então, eu coloco aqui dia 15, do 5, de 2020. Objeto. Então, eu vou recortar e cola aqui no objeto. E a fonte também. CTRL-X. Tá? Então, aqui, tá bonitinho. Aí, ó, o que eu posso fazer? Eu posso também pintar a célula, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, e pintar, por exemplo, de um verde claro, né? O número aqui, um cinza claro aqui, ó. Seleciono aqui, ó. Colocar um cinzinha claro aqui, ó. Tá? Aí, no total, aí, aqui, no total, eu também coloco um cinza, né? Aí, aqui, o item 15, eu deixo todo negrito, né? Para destacar. O BDI, eu deixo itálico. Eu deixei itálico. Tá? E aqui, eu deleto essa linha aqui que eu pintei, que eu não vou precisar mais, né? Linha 24, ó. Eu escurro. E aí, eu, de novo, deixo a borda espécie. E aí, aqui, ó. Eu costumo fazer assim. Eu deixo uma cor aqui. Amarelo. E outra cor. E aí, eu vou intercalando as cores. Então, assim, eu vou trabalhar, por exemplo, com amarelo e azul. Tá vendo? Aí, o que eu faço, ó? Você pode usar o pincel de formatação. Então, eu quero manter essa formatação aqui embaixo. Seleciona aqui as duas linhas. Pega o pincel aqui, ó. Ó, tá vendo? E aí, eu arrasto para colar a formatação até onde eu quero. Ó. Tá? Beleza. Ah, eu quero deixar aqui numerado. Centralizado, centralizo, tá? E aqui também. Esses valores, eu quero deixar centralizado. Então, tá. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Isso daqui, ó. Tudo isso aqui é número, né? Todos esses números. Então, eu venho aqui e mudo para número. Tá? Aí, ó. Ele vai colocar algumas casas depois da vírgula. Para você configurar isso, você vem aqui em número. Setinha para a direita diminui a casa decimal. Setinha para a esquerda aumenta a casa decimal. Então, no caso, eu não quero nada. Eu quero numerinho. Beleza. Aqui, ó. Isso daqui é tudo texto. Então, eu mudo para texto. Agora, esse daqui, ó. Tanto o valor como a porcentagem é número também. Então, eu mudo para número, tá? Beleza. Agora, vamos colocar os valores, tá? Então, eu vou colocar o valor só do serviço, tá? Então, aqui, ó. 810. 3.673.15. Vou digitando aqui os valores. Quando você dá Enter, ele joga para a célula de baixo. Beleza. Vamos ver se está certinho aqui. E... Aí, eu pulei um valor aqui, ó. Aqui, na verdade, instalação de água fria é 1149. Eu tenho aqui, ó. 1.842,60. 6.000. 744. 525. 5. 5. 5. 557 reais. Eu acho que está muito barato. Vou colocar aqui uns... 4.510 reais, mais ou menos. Serviços complementares. Né? Vou colocar aqui uns 750 reais. Tá bom. Então, aqui eu coloquei os valores, né? Então, configurei aqui a planilha, né? Aí, o que eu posso fazer? Eu quero colocar o separador decimal, né? Que é o pontinho do milhar. Então, eu posso selecionar aqui, ó. E eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Separador de milhar, ó. Tá vendo? Ele fica mais bonitinho. Ele deixa com pontinho, né? Então, tá. Agora, ó. Vamos lá. Eu quero saber o total, né? Como é que eu faço o total? Eu uso uma fórmula, né? É a fórmula da soma. Então, eu venho aqui, ó. E digito igual. No Excel, sempre quando você digita igual, você começa uma equação, uma fórmula. Então, eu digito igual e escrevo soma, tá? Aí, eu abro parênteses. E tá pedindo o número 1. Então, eu clico no primeiro valor. E arrasto até o último, tá vendo? Então, quer dizer o quê, ó. A minha soma vai da célula 69 até a célula... Desculpa. Da célula C9 até a célula C21. Eu dou um Enter. Olha que legal. Ele já soma, tá vendo? Quando você clica duas vezes na soma, ó. Você tem esse quadradinho verde que você pode ajustar, tá vendo? Você pode editar manualmente. Beleza. Então, essa obra aqui deu 49 mil reais. Eu acho que tá um pouco barato, né? Agora, como é que eu faço pra saber quanto é a porcentagem, né? De cada valor em relação ao custo da obra, né? Então, o que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que pegar aqui, ó. Porcentagem. Eu dou um igual, né? Aí, eu clico no valor que eu quero. E divido pelo valor total, né? Beleza. Dou um Enter. Aí, você poderia pensar. Ah, porcentagem, né? Porcentagem também tem que multiplicar isso por 100, né? Pra dar em porcentagem. Então, você sabe que o serviço preliminar, por exemplo, é 1,64 em relação ao valor total da obra. Aí, você pensa. Já que o Excel pode deixar arrastar, vou arrastar tudo, né? Ó. Você arrasta. Olha só. A gente tem dois problemas aqui, né? O primeiro problema é a formatação, né? Que você perde a formatação, né? E o segundo é que ele não entendeu. Ele puxou os valores, só que ele deu o quê? Div. Esse div quer dizer uma conta errada, né? Quando aparece esse div barra zero exclamação. Por quê? Olha só. Se você clicar duas vezes, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele entendeu o seguinte, ó. Você tá dividindo o C10, mas não tá dividindo pelo valor total. Você tá dividindo numa célula abaixo que tá vazia. Tá vendo? Então, quando você arrasta, ele também vai arrastando proporcionalmente, né? Sequencialmente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que travar o valor total, né? Então, olha só. Você vem aqui no... Aqui é o C23, né? Que é o valor total. Você aperta F2, ó. Se você apertar F2... Não, F2 não. F4, desculpa. F4, ó. Ele vai colocar um cifrão, tá vendo? Na célula. Esse cifrão quer dizer que ele trava esse valor. O que é travar? De forma que quando você arrasta os valores, ele vai dividir, né? O valor do lado sempre pelo número que você travou. Tá vendo? Aí agora sim eu tenho a porcentagem de cada valor, né? Aí aqui eu também uso a célula soma, a função soma, né? Soma. Pra somar tudo. Tem que dar 100%, né? Beleza. 100%, tá? Então aqui eu perdi a formatação. Eu preciso colocar aqui, né? E reformatar. Então eu clico aqui no pincel. E arrasto. Tá? Beleza. Tá? Aí, ó. Tá faltando o BDI, né? O que é o BDI? O BDI geralmente é um índice. Ele é fixo. Ele varia de 20, de 15 a 30%, né? Depende da... Do critério da empresa. Então aqui eu vou usar um BDI de 25%, tá? Então também é referente ao valor total da obra, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar BDI e vou escrever aqui, ó. BDI 25%, né? Pra eu saber. Então, como vai ser? Vai ser igual, né? O valor vai ser o quê? Igual 49, né? Vezes. Vezes asterisco. Vírgula 25, né? 25%. Eu posso colocar 25. Dividido por 100, que é 0,25, né? Então eu vou colocar 0, 0, é vírgula, tá? Não é ponto. 0,25. Olha lá. Quanto que eu vou ter? Eu vou ter um BDI de... Quanto que eu vou ter de lucro dessa obra? 12 mil reais. Vou gastar 49 mil reais e vou gastar... E vou ter um lucro de 12 mil, né? Então, o que vai acontecer? O valor total da obra, na verdade, né? Aí nesse caso, no valor total da obra, o valor total é referente ao serviço, tá? O BDI você não inclui, ele é a parte, tá? Então, pra ficar melhor, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou selecionar o BDI. Eu vou deixar ali embaixo, pra não confundir, tá? Aqui, ó. Arrastei, beleza? Aí eu posso pegar esse valor aqui, ó. Clico aqui, já. Pra ver o enquadramento tá certo. Aqui também tá certo, né? Deu um probleminha aqui. Agora tá certo. Aí eu seleciono aqui e arrasto pra cima, tá? Ó. Então, o total eu vou deixar sem... Vou até mesclar aqui, ó. Ó, pra ficar melhor. E aqui o BDI também não tem nada. Eu vou mesclar. E aí eu vou deixar... Também vou mesclar aqui. Então, o BDI eu deixei negrito. E agora, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos... Eu quero saber quanto que custa o metro quadrado dessa casa construída aí, né? Então, olha só. Eu quero saber, ó. O valor do... O valor... Do metro... Construído. O que seria reais por metro quadrado. Eu quero saber quanto que custa aí o metro quadrado dessa casa. Então, o que que eu faço? É uma conta de divisão, né? É o que? É o valor total dividido pelo... Pela área da casa. A gente sabe que a casa tem 55. Então, na verdade, o valor total tem que levar em consideração um lucro, né? Também da empresa. Então, eu vou somar... Eu abro um parênteses aqui, né? Parênteses. Vou somar o valor total mais o valor do BDI. Tudo isso dividido por... Pela área. Que é 55. Aí, ó. O valor dessa casa tá custando... Tá custando mil... Cento e dezenove reais e dezesseis centavos, né? Então, é uma coisa. Vou deixar aqui. Vou mesclar. Aqui também eu vou pintar. E aqui eu vou deixar em outra cor. Vou deixar aqui nessa cor também. Eu deixo negrito. Prontinho. Tá vendo? Então, o orçamento aqui já tá... Já tá feito, né? Eu acho que esse orçamento ficaria melhor... Acho que pelo enquadramento poderia ficar um pouquinho melhor na folha deitada, né? Então, vamos vir aqui no layout e eu vou mudar. Ao invés de retrato, eu vou pôr paisagem, tá? E aí, ó. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar a área de impressão, né? Então, eu venho aqui em área de impressão, ó. Definir área de impressão. Primeiro eu tenho que selecionar toda a tabela. Tá ok? Ó. Seleciono toda a tabela. Aí eu venho aqui, ó. Área de impressão. Definir. Beleza. Ele já enquadrou. Se eu quiser ver como vai ficar impresso... Olha só. Eu venho aqui, ó. Em exibição. Tá vendo aqui, ó. Exibição. E eu clico aqui, ó. Layout de página. Ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó. Aqui ele mostra como vai ficar... Como vai ficar a impressão, né? Na folha em A4. Paisagem, né? Ou quebra de página também. Tá? Aí deixei normal. Beleza. Então, vamos salvar aqui. Vamos fazer impressão. Então, beleza. Você seleciona aqui, tá? Aí você vem aqui em arquivo. E imprimir. Tá? Ó. Ele vai mostrar dessa forma. Aí você fala, ah, não, professor. Não tá legal porque eu não quero... É... Eu não quero... Deixar esse espaço aqui. Tá vendo? Eu quero centralizar. Na folha. Dá pra centralizar? Dá. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar... Vamos salvar o PDF. Então, eu vou colocar aqui, ó. Microsoft PDF. Você vem... Aí aqui você tem que colocar aqui, ó. Selecionar aqui, ó. Sem dimensionamento. Você coloca aqui, ó. Ajustar planilha em uma página. Ou seja, ele vai pegar toda a tabela e vai enquadrar na folha. Beleza. Aí aqui, ó. Se você quiser se deixar centralizado. Você vem aqui em configurar página. Vem aqui em margem. Tá vendo? Margem. Aí aqui, ó. Centralizar na página. Habilita o horizontal e o vertical. Aí dá um ok. Ó lá. Centralizou. Aí você clica em imprimir. Vai pedir pra salvar o PDF. Então, você vê aqui, ó. Orçamento. Dá um salvar. Aí você vem aqui na pasta. Orçamento. Aí eu tô abrindo o PDF aqui, ó. Ó. Salvou a folha, né? Salvou o PDF do arquivo. Mas vamos supor que você quer colocar uma informação mais interessante aqui. O que você pode fazer também? Você pode colocar um gráfico se você quiser, né? O Excel permite fazer gráfico de barra, de pizza, né? Tem vários tipos de gráficos. Então, nesse... Assim, quando é quantidade, quando você quer distribuir em porcentagem, o melhor gráfico que tem é o de pizza. Ele representa melhor, né? Então, tem vários tipos de gráficos. Então, você vem aqui no Excel, né? Vem aqui, salva o arquivo. Aí, ó. Salva. Aí você vem aqui, ó. Eu quero colocar o gráfico aqui, ó. Do lado direito aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Em inserir. Tá vendo aqui, ó? Inserir. Eu posso inserir uma imagem, tá? Então, vou pegar aqui o logo de uma empresa, tá? Então, eu posso pegar aqui, ó. Imagens online ou do computador. Então, eu vou colocar aqui imagens online. Aí ele vai buscar lá no banco de dados da Microsoft. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, construtora. Só para ter um símbolo, tá? Então, eu vou colocar um símbolo qualquer aqui, ó. Vou pegar esse aqui, vai. Esse prédio aqui, ó. Clico aqui, inserir. Seleciona a imagem, né? Inserir, ó. Aí ele vai inserir a... A imagem, né? Não sei o que aconteceu aqui. E não ficou muito bom. Deu muito certo. Inserir de novo. Inserir. Imagens. Online. Construção. Vou colocar essa aqui. Vamos ver se vai. Foi. Ó. Eu pego aqui, ó. Aí aqui você pode redimensionar aqui, mais ou menos, a imagem, né? Aí aqui, ó. Vamos colocar um gráfico. Então, quando você vai fazer o gráfico, você tem que selecionar os dados, né? Então, eu vou selecionar os serviços, ok? E a porcentagem, tá? Só que assim, como é que eu faço pra selecionar intercalado, né? Eu só quero selecionar os serviços, mas não quero selecionar a coluna do valor. Então, eu seguro o control, tá? Quando eu seguro o control, ele faz a seleção intercalada, tá? Ele não seleciona a coluna do meio. Então, eu selecionei aqui. Eu venho aqui, ó. Em inserir. Aí eu tenho aqui a aba de gráficos. Olha como o Excel é inteligente, ó. Ele já te recomenda alguns gráficos possíveis, né? Pra esse tipo de informação. Então, você clica aqui em gráficos recomendados. Olha só. Ele te recomenda o gráfico de barras agrupadas, colunas agrupadas, ó, pizza, tá vendo? E também de funil, tá vendo? Ó, esse funil é interessante, mas eu vou colocar aqui o de pizza, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui o de pizza. Não, vou colocar o de barras, ó. De barras aqui, ó. Então, aqui eu dou um inserir. E olha só. Inserir o meu gráfico, tá vendo? Ó, aí é aqui que eu posso fazer. Eu posso clicar aqui no título, né? E escrever. No caso aqui. Ou melhor, eu vou colocar de pizza mesmo. Vou deletar. Vou vir aqui em inserir. Gráficos recomendados. Então, aqui tem o de pizza. Eu vou clicar aqui, ó. No de pizza, tá vendo? Olha só. Tem o 3D, tem o normal. Vou colocar o 3D, tá? Ó. Aí aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Eu posso aumentar o gráfico, né? E aí, eu também posso aumentar o gráfico por aqui. Eu posso pegar as barras e aumentar, tá? Aí, no caso, eu posso alterar individualmente cada pedaço da pizza ou tentar pegar de uma vez, tá? Aí aqui, ó. O que eu vou fazer? Acho que esse gráfico não vai ficar muito bom no espaço. É melhor deixar aqui lá mesmo. Mas, ó. Eu posso pegar esse gráfico aqui, ó. Eu venho aqui em forma... É... Venho aqui, ó. Tá vendo? Ele cria uma aba só com o gráfico. Aí eu venho aqui, ó. Alterar tipo de gráfico. É o mesmo gráfico, mas eu mudo. Ó. Gráficos recomendados. Ó. Vou deixar esse daqui, ó. Colunas agrupadas. Pronto. Vou deixar esse aqui. Isso aqui eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vou deixar aqui embaixo, aí eu coloco em formato... Formato... Vertical, né? Aí que eu dou um título. Aí eu escrevo aqui gráfico do orçamento. E aqui eu posso adicionar os valores, ó. Eu clico nas barras, botão direito. Adicionar rótulos de dados, ó. Tá vendo? Aí ele coloca o valor pra cada... Pra cada barrinha. E aí eu também posso mudar as cores, ó. Eu posso... Quando eu selecionar o gráfico, ó. Design, ó. Ele tem alguns tipos, tá vendo? Preto. É... Pode alterar a cor se você quiser, ó. Tá vendo? Tem algumas... Algumas palhetas aqui, ó. Vou deixar verde assim. Beleza? Então tá. Vamos ver como vai ficar de novo impresso. Eu venho aqui... Aí eu tenho que mudar, né? Layout. Eu vou colocar... Retrato, né? Retrato. Beleza. Aí eu venho aqui de novo. Arquivo. Imprimir. Ó. Aí o que eu falo, ó. Margens personalizadas. Imprimir... Na verdade, não pode selecionar o gráfico, né? Venho aqui em arquivo, imprimir. Ó. Aí você coloca aqui, ó. Ajustar planilha em uma página, né? Ou ajustar todas as linhas em uma página. Aí aqui, ó. Sem dimensionamento. Aí no caso aqui, ó. O que eu vou fazer, ó. Eu vou selecionar tudo. Tá? Seleciono aqui, ó. Mais ou menos até onde vai o gráfico aqui, ó. Assim, ó. Seleciono. Aí eu venho aqui em arquivo, imprimir. Ó. Aí eu vou pôr aqui, ó. Imprimir seleção. Tá? Ó. Aí sim. Coloca imprimir seleção. Porque eu selecionei, né? Todas as células. E aí eu ponho aqui, ó. Ajustar planilha em uma página. Ó. Beleza. Aí eu venho aqui em configurar. E aí eu centralizo, né? Já tá centralizado. É só imprimir. Imprimo. Eu vou colocar como orçamento 2. Vamos ver como ficou. Ó lá. Aí eu tenho o orçamento e o gráfico, né? Então, o que eu posso também fazer com o Excel, né? Eu posso duplicar as planilhas. Imagina, por exemplo, que esse orçamento aqui é de 2020. Só que eu queria um orçamento mais antigo, de 5 anos atrás. Então, eu clico aqui em orçamento. Eu venho aqui, ó. Mover ou copiar. Tá vendo? Aí eu coloco aqui, ó. Criar uma cópia. Mover para o final. Tá vendo? Mover para o final. Aí o que ele fez? Ele fez uma... Ele duplicou. Ele fez uma réplica, ó. Então, aqui eu coloco assim, ó. Orce. Vai. Maio. De 20. De 20. Esse aqui é o mais antigo. Então, eu vou colocar como orc. Orc. Maio de... Vai. De 15. 2015. 5 anos atrás. Tá? Ó. Beleza? Aí eu quero mudar o valor aqui. Tá? Então, vamos supor que eu quero abaixar os valores, né? Porque a gente tem o efeito da inflação. Na medida que o ano vai passando, os preços das mercadorias vão aumentando. Isso é normal, né? Efeito de inflação. Então, o que acontece? O seu poder de compra vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, 100 reais hoje valia muito mais do que... Valia menos do que ano passado. 100 reais há 10 anos atrás, ali é muito mais do que hoje, né? Então, você tem o efeito da inflação. E na construção civil, isso é importante, né? Porque você tem que atualizar os preços. Então, vamos supor que esse orçamento aqui, ele era, vai... 15% mais barato, né? Do que há 5 anos atrás, vai. Então, é 15% mais barato que 2020, tá? Então, se ele é 15% mais barato, quer dizer que esses valores aqui, eles vão sofrer uma redução de 15%, né? Então, o que eu tenho que fazer, ó? O que é 15%? Eu tenho 100% e tenho 15%, certo? Então, quer dizer o quê? Quanto que é 100 menos 15? 100 menos 15, né? Dá 85. Então, quer dizer o quê? Que esses valores aqui, para eles terem uma redução de 15%, eu tenho que multiplicar por 0,85, né? Multiplicar por 0,85 é a mesma coisa que tem uma redução de 15%, né? Porque 100 menos 15 dá 85. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou criar uma tabela aqui, ó. Uma coluna auxiliar aqui, ó. E coloco assim, ó. Igual, né? Aqui, ó. Igual. Aí, eu ponho aqui, ó. 810 vezes 0,85, né? Beleza. Aí, eu arrasto tudo até aqui. Quando aparece esse joguinho da velha aqui, o hashtag, quer dizer que o número está maior que a coluna. Então, é só você aumentar, ó. Que ele aparece, tá? Então, ó. Todos esses valores aqui, ó. Eu copio, tá ok? Control C. Aí, aí tem um pulinho do gato aqui, ó. Eu vou colar aqui do lado, ó. Mas eu clico com o botão direito. E eu vou colar como valor. Tá vendo? Ó, vou colar como valor. Não mudou nada, né? Só mudou a formatação, né? Mas, olha só. Quando eu coloco a célula aqui, ó. No 688. Olha aqui em cima, ó. O que que, na verdade, está preenchido? É uma equação, ó. É o C9 vezes 85. Agora, quando eu coloco aqui do lado, quando eu colei como valor, ó. Só está o valor. Entendeu? Ele perde. Ele só põe o resultado. Ele não mantém a forma, tá? Então, quando você quer copiar e colar, você sempre cola como valor. Né? Vou fazer de novo. Seleciona tudo aqui, ó. Ó, CTRL C. Clica aqui, ó. Botão direito. Colar como valores, ó. Colar valores. Tá? Aí ele cola os valores. Aí eu pego essa célula aqui. Dou um CTRL X, né? CTRL X. Posiciono aqui, ó. E dou um CTRL V. Ó. Tá vendo? O que vai acontecer? Ele vai... Aí aqui eu faço e deleto aqui os valores, né? Deleto aqui o valor. Aí o que aconteceu aqui com a porcentagem, né? Perdeu a referência. Então, eu tenho que refazer. Então, eu tenho que fazer o total aqui de novo, né? O total aqui, ó. Então, eu digito de novo. Soma, igual. Soma. Seleciono tudo aqui, ó. Soma, hein? Beleza. Já tem o valor da soma. Aí aqui na porcentagem. O que vai ser a porcentagem? A porcentagem vai ser o valor daqui do serviço individual, dividido pelo valor total. Então, eu travo com F4, né? Beleza. Aí, aqui... Aí, vezes 100, né? Vezes 100, porque é porcentagem. Beleza. Aí eu pego aqui e arrasto até o final. Beleza, ó. Tá? Aí só formatar de novo, né? Então, eu venho aqui, põe a numeração, seleciono tudo, né? Põe a numeração. Aqui, amarelinho, né? E azul. E aí eu coloco a margem de novo e eu pego o pincel. Então, atualizo. Pronto. Então, olha só. Olha como o valor diminuiu, ó. Há cinco anos, o valor total da casa era 41 mil reais. Passados cinco anos, 49 mil reais, né? Então, a gente poderia até fazer um gráfico mostrando a evolução ao longo do tempo, né? Da casa, mas vamos manter por aqui, tá? Então, o que o Excel tem de interessante também, né? Você pode também fazer alguns valores interessantes. Por exemplo, vamos supor que eu queria saber o valor médio da obra, né? Ou seja, tirar uma média aritmética da obra. Então, o que é a média? É a soma dos valores dividido pela quantidade de ingredientes, né? A quantidade de serviços. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, média. Aqui embaixo, ó, eu ponho igual. Aí eu escrevo média com acento. Aí eu ponho aqui, ó, média. E aí eu só seleciono tudo, né? Todos os valores. Então, ó, o valor médio da obra é... O valor médio dos serviços, né? É três mil setecentos e oitenta e sete reais, né? O valor médio, tá? E também tem outras opções, ó. Por exemplo, ó. Reparem aqui, ó, na barrinha aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui você pode... Aqui ele mostra alguns valores pra você. Olha que legal. Se eu sele... Imagina que eu tivesse uma tabela com mil itens, né? E eu queria saber exatamente a quantidade de itens que eu selecionei. Eu seleciono tudo aqui, ó. Tá vendo que ele mostra aqui embaixo, ó. Contagem, ó. Treze. Quer dizer o quê? Então, tem treze itens selecionados, né? Se eu pego um valor numérico, olha que legal. Ele dá pra você a média, a contagem e a soma. Tá vendo? Ah, mas eu quero o valor máximo e mínimo. Não tem problema. Você clica com o botão direito aqui, ó. Você pode colocar o que você quiser. O valor mínimo e o valor máximo. Tá vendo? Ó. Ele já mostra aqui pra você. Isso aqui é algo temporário, né? Mas você pode também trabalhar com o mínimo e o máximo aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui é o valor médio, né? Valor médio. Então, aqui, ó. Qual é o valor mais baixo, o serviço mais barato que eu tenho aqui na minha obra, né? Valor mínimo. E o valor máximo. O valor mínimo é a fórmula mínimo mesmo. Você dá o igual e escreve mínimo. Tá vendo aqui, ó. Ele já mostra o mínimo. Seleciona tudo. Dá o enter, ó. O valor mais barato é o valor de 750 reais com o serviço preliminar. Valor máximo. Você escreve máximo, né? Abre parênteses. Seleciona tudo. Dá o igual. Então, ele vai falar pra você, ó. O valor máximo é... O valor mais caro é o valor da avenaria, né? 20 mil reais, né? Então, aqui você consegue ter as estatísticas, né? Os valores estatísticos dos números, tá? Então, o Excel tem uma infinidade de fórmulas, pessoal. Se você vier aqui em fórmulas, ó. Ele tá vendo... Tem várias fórmulas, tá vendo? Fórmulas financeiras, lógicas, né? De data e diória. Matemática e trigonometria, né? Tem várias fórmulas, né? Existe também a fórmula do C, que é uma fórmula de condicional. Mas aí a gente explica mais pra frente, tá? Só que era só pra vocês terem uma ideia mesmo de como que o Excel funciona. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? É, o professor, o Excel, ele tem como estar fazendo um cálculo de estrutura, essas coisas? Tem, você só precisa configurar a planilha, né? Pra ele, né? O Excel tem várias planilhas, né? Tem planilha de... A gente tem professor que usa pra cálculo de nota, cálculo estrutural, hidráulica. O professor só precisa configurar a planilha, entendeu? De acordo com a sua necessidade. Entendeu? Mas ele calcula tudo aqui, entendeu? É legal. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Não, não, professor, tá tudo tranquilo. Tô, menos para mim. Tô, menos para mim. O pessoal, a maioria domina, né? Já tem um. Então, o que a gente vai fazer, professora Suzete? A gente vai passar pra vocês, até quarta-feira, mais ou menos, a gente vai... É que hoje termina o prazo, né? Pra entregar a primeira parte do apartamento, né? Que no meu caso era levantar as... Só desenhar as paredes, né? E colocar os textos dos ambientes, né? E desenhar as portas e janelas. Aí, pra semana que vem, a gente vai dar uma pausadinha no card. E a gente vai propor um exercício de Excel e PowerPoint pra vocês. Tá bom? Pra vocês fazerem. Pra entregarem aí nas próximas duas semanas, né? Que é o prazo, tá bom? A gente dá uma pausa no card. Aí, depois, a gente volta com ele. Tá bom? Nossa, bem melhor também. Tá bom, professor? Beleza, professor. Tá bom? O professor Antônio que tá falando. Oi. É assim, é que eu consegui entrar na aula só oito horas. Eu não sabia com quem e como entrar na aula. Eu não sabia. Aí, eu tive que mandar um mensagem. A aula tá sendo gravada, Antônio. Então, o que acontece? Depois, eu vou postar no YouTube, no meu canal, essa aula. Aí, você entra no meu canal e vê ela depois. Então, mas na semana que vem é a mesma coisa. Não vai ter como entrar com a sua... É, semana que vem a gente vai fazer o quê? A gente vai... É que agora não dá mais tempo, né? Certo. Na semana que vem a gente vai explicar um pouquinho de PowerPoint, uns 15 minutinhos, né? E aí, a gente vai deixar... A gente vai ficar online pra tirar as dúvidas, né? E aí, vocês vão fazendo os exercícios na próxima aula, tá? Não, eu falo assim, pra ingressar na sala, né? Na sala de aula. Porque eu tava esperando a da Suzete e não começava, né? Então, no fim, fiquei sabendo que era com você hoje. Ah, não. É que hoje, na verdade, a gente fez um... A gente fez uma parceria, né? Então, alguns alunos dela estão comigo aqui. Porque aí, na próxima aula, no próximo bloco, a gente vai inverter. Ela que vai fazer a explicação, entendeu? Então, é uma forma da gente... Tá? Mas a gente passa... Sempre quando for assim, ela vai passar o link, né? Pra vocês, pra vocês acessarem, né? Quando a gente cria uma reunião aqui, gera um link, né? De acesso. Aí, quem tem acesso a esse link, é só clicar que você já entra... Você já ingressa direto na reunião, entendeu? Tudo bem. Beleza? Tá bom, então, pessoal? Vocês têm alguma dúvida aí, então? Tá? Só uma coisa, tá? Como a gente tá na... Tem alguns professores que são da Suzete. Como vocês estão na minha sala de aula, né? Teoricamente, na minha equipe. Então, quem for da Suzete, dá uma passadinha lá na equipe dela, só. Só dá uma passada lá, pra o nosso sisteminha computar a presença de vocês. É só vocês irem lá, dar um ok, só oi e tal, só pra registrar a presença de vocês na sala dela, tá? Porque os aulas que são dela, estão na minha sala. Então, se vocês entrarem na sala dela, não marca a presença. Então, vocês só dão uma passadinha lá, digita um ok, alguma coisa e tá. Só pra registrar a frequência de vocês. Beleza? Então, é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Alô, professor, tá ouvindo? Sim. Tô. Posso falar? Professor, eu vou perguntar, eu sou da equipe da professora, e o professor falou que tinha que entregar um trabalho da equipe média, creio eu, agora. Só que, desde quando começou a pandemia, a gente foi ter aula hoje, né? Ah. Com o senhor. E tem que entregar pra ela também, porque eu não tava sabendo. Peraí, você é aluno dela ou meu? Aluno dela. Então, você conversa com ela no chat, tem um chat aqui do lado, procura lá, aí você explica a sua situação lá pra ela, tá bom? Mas não tem problema, a gente tá, a gente tá prorrogando aí as entregas dos trabalhos pra não prejudicar ninguém. Tudo bem, obrigado. Beleza? Quem queria falar? Eu. Entendi. Esse trabalho aí de Excel, você vai passar só na quarta que vem ou é hoje mesmo? Não, não, até quarta que vem, até quarta que vem, aí vocês fazem, mas fazendo a sexta, né, ou antes, a gente vai postar ali na tarefas, sabe, ali na aba tarefas. Ah, sim, aí quarta-feira você vai mandar lá no site. Isso, até quarta-feira a gente põe atividade, e aí vocês vão ter a outra semana, mais a outra pra fazer, entendeu? A gente vai ficar aqui online pra tirar as dúvidas, tá? Falar alguma coisa? Essa gravação, a gravação já está disponível, já. Oi? Gravação da aula, dessa aula. Não, tá gravando, aí eu tenho que encerrar ainda, aí eu tenho que postar no YouTube, aí uns dois, daqui um dia, no máximo, dois dias, aí já tá disponível lá pra vocês verem de novo, tá? Verem a aula, tá bom? Tá bom. Quer falar alguma coisa? Oi, professor, deixa o link do canal do senhor. Peraí, alguém quer tirar alguma dúvida comigo? Vai lá pro chat, que nem o professor Bruno falou, que eu preciso da presença, e aí eu também tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Ok. Aí a gente não fica aqui, não fica aqui, não fica com... Oi? Fala. Passa o link do canal do senhor. E aí no chat? Aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, aqui, ó, aqui no chat, ó. Já vou mostrar pra todo mundo aqui, ó, vou colocar bem grandão aqui, ó. Ó, RBKG edição de projetos, tá? Então, aqui, ó, aqui, ó, o que acontece, ó, eu vou entrar aqui no... Vou entrar como... Eu tô logado? Deixa eu entrar como... Como visitante, peraí. Aqui, ó, aqui, ó. Você vai entrar aqui no YouTube, né? Aí você digita aqui, ó, digita aqui, ó, no canal do professor, ó, RBKG, tá vendo aqui, ó? Ó, aí vocês vão entrar aqui no canal, RBKG, tá? Aí, assim, ó, eu criei uma playlist aqui com todas as aulas do Teams, todas, né? Então, olha só, a gente tem aqui pra vocês, vai ter duas lives, né? Desculpa, duas playlists. A primeira playlist é do... É do... Da kitnet, então, vocês vêm aqui, ó, cadê, cadê? Playlist aqui, ó, desenhando o kitnet em 2D e 3D. Então, vocês clicam aqui, ó. Então, aqui vai ter tanto... Aqui tem o pessoal de DI, né? Que também fazem 3D no SketchUp. Mas pra vocês, ó, já tá liberado os dois vídeos, ó. Vídeo 1, eu ensino a desenhar as portas, as paredes, os textos. E o vídeo 2, que é pra fazer o quê? Colocar as hachuras, eu ensino a colocar cota, colocar os móveis, tá vendo, ó? Mas isso daqui a gente vai deixar pra depois. A gente vai explicar primeiro o Excel e o PowerPoint, aí daqui duas semanas a gente volta pro CAD, tá? Mas quem quiser já ir estudando, já tá disponível aqui a segunda aula da kitnet, tá bom? Então, isso daqui é pra vocês. E tem aqui também, ó, as aulas gravadas sempre vão ficar aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó, vocês vão vir aqui, ó. Vai clicar aqui no canal, né? Aí vocês vão na playlist. Tem uma playlist chamada COVID. Ó. Cadê? Aqui, ó. Playlists, né? Vem aqui na playlist, tá bom? Aí aqui, ó, vai ter aqui, ó, live COVID-19. Então, aqui vai ter sempre... Todas as aulas minhas eu gravo, tá vendo? Então, é só vocês procurarem aqui. É que aqui tem de outras disciplinas que eu dou aula, né? Mas, por exemplo, o pessoal que eu dou aula de hidráulica tem aqui. A aula de planejamento de construção tem aqui. A de vocês também vai estar aqui. É só vocês procurarem lá. Live, aí vocês vão ter lá, né? No caso, live Excel, né? Então, vocês procuram aqui na playlist. Que vai... Todas as aulas a gente vai estar gravando, tá? Pra vocês poderem ver depois. Tá bom? Mas o nome do canal é RBcard Edição de Projetos, tá bom? Beleza, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, professor. Hã? Oi? Fala. Quem quer falar alguma coisa? Não? Então, vou encerrar aqui, então, a reunião, beleza, pessoal? Aí, na próxima aula, vocês, né? Aí, vocês continuam juntinhos, tá bom? Vou encerrar aqui. Vou encerrar aqui a... Vou encerrar aqui a gravação. Parar a gravação. parar a gravação. Obrigado.